e para o próprio paciente. Eu vou continuar alinhando assim, rapidamente, só uma opinião de vocês rápida, em que pé está a discussão. Por exemplo, quadrilhas internacionais, crimes sem fronteiras e lavagem de dinheiro. Isso também será objeto da discussão. Também será objeto. Existe um projeto de lavagem de dinheiro que já foi, que vem sendo já trabalhado pelo Senado, é uma proposta que foi votada no Senado. Houve alterações na Câmara dos Deputados. Esse projeto retornou ao Senado e a nossa ideia também não é de iniciar tudo do zero e desprezar todo o trabalho que já foi feito. Até porque é um projeto que... O Brasil tem sido pressionado, inclusive, por organismos internacionais para a aprovação. Mas é objeto de preocupação da comissão em como trabalhar este projeto e estas propostas dentro do âmbito do Código Penal. Do Código Penal. Descriminalização da maconha. Esse é um tema polêmico. Esse é um tema que vamos enfrentar e ainda não temos posição... Nenhuma. Nenhuma sobre isso. Não se falou ainda, não se discutiu. Não, ainda bem, entramos... Homofobia. O Brasil tem assistido reiterados casos, especialmente na Avenida Paulista. As pessoas estão passando e são agredidas de forma gratuita só pelo fato de ter uma opção sexual diferenciada. Eu pergunto, esse é um assunto que também vai ser enfrentado no âmbito da comissão? A comissão pretende enfrentar todos os grandes temas de interesse nacional. Ainda não discutimos especificamente essa questão. Sei por conversas paralelas com alguns colegas que até entendem que esse tipo de delito já existe mecanismo na legislação penal para a resposta do Estado. Mas nenhum tema, como diz o ministro Dipe, de interesse que envolva direito penal e de interesse nacional deve ficar de fora dessa discussão. Certo. Mas é interessante sublinhar também, que é um ponto que é oportuno, é que a comissão está levando muito a sério o fato de que o direito penal não deve ter braços amplos demais. Hoje nós temos um problema na nossa legislação hoje em que o direito penal está invadindo muitas áreas, temas variados, desde o crime de massa até crimes modernos e complexos, como biossegurança. Então, a gente vem se perguntando, será que é necessário crime para tudo isso? Então, a gente está levando muito a sério a questão que o direito penal é um recurso de última raste. Quer dizer, o direito penal entra quando os outros ramos do direito não podem dar uma resposta suficiente. Se aquilo pode ser tratado pelo direito civil, direito comercial, que fique naquele âmbito. Se não é suficiente, que entre o direito penal. Então, nós estamos levando isso muito a sério, buscando realmente bens jurídicos relevantes, de valor social relevante e tentar enxugar um pouco essa legislação que hoje é extensa demais, complexa demais, o Léo citou, são 119 leis extravagantes, além dos códigos. Agora, vocês devem enfrentar uns dilemas que não são, digamos, dilemas recentes, não. Não são dilemas nossos, vividos apenas pelos brasileiros, mas são dilemas vividos pela humanidade. Por exemplo, pedofilia. Como será tratado esse tema? Até que idade pode ser admitida a relação de um adolescente com um adulto? Ou não se deve permitir, a lei não deve abrir, é exceção, e que a pessoa adolescente não pode ter... Enfim, como é que vocês vão tratar da questão do pedofilia? É verdade, Armando, há esse problema que envolve, que é muito mais amplo, que envolve o problema do próprio estatuto da criança e do adolescente. E aí, novamente, existe a ideia de que todos esses tipos penais que estão hoje plasmados no estatuto da criança e do adolescente sejam trazidos também para o âmbito do Código Penal. É uma preocupação muito grande de toda a comissão de que nenhum desses tipos penais fiquem sem resposta para a sociedade. Certo. Assédio moral, quer dizer, até que ponto vai a paquera razoável, até que ponto vira um assédio moral, um assédio sexual? Vocês já chegaram a esse tipo de detalhe, Deus? Não, não. Realmente não. São grupos internos que estão discutindo cada um? São. Nós dividimos a comissão em três grupos. Grupo que vai tratar da parte geral, que são os princípios do Código, regime de pena, quais são as penas, a filosofia por trás da imputação, a parte especial, uma comissão para a parte especial que trata dos crimes em si, os tipos penais em si, e a parte da legislação extravagante, que estuda todo esse oceano que está ao redor do Código, para tentar incorporá-lo ao Código. Essa seria uma novidade, porque o Código Antigo não trata de crimes via internet, que na internet não existia na época. Esse é um exemplo claro. É uma preocupação nossa, o crime cibernético. E o terrorismo. O terrorismo também. É um dos temas que vão... O terrorismo. Hoje no Brasil se diz que... Ah, existem aqueles que dizem que já existe tipificação, que estaria na Lei de Segurança Nacional, mas de lá para cá nós tivemos a evolução do conceito de terrorismo que vai ter que ser enfrentado. É uma das missões, inclusive a Copa do Mundo, em Olimpíadas, há um reclamo internacional, da sociedade internacional, para que o Brasil regularmente tipifique esse tipo de delito. Organização criminosa é outro tema que precisa ser enfrentado, de difícil tipificação também. Mas nós já temos uma lei bem avançada aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional. E vamos aproveitar muito do que já está sendo discutido no Congresso há anos. Como é que vocês vão tratar a questão do bafômetro? Porque a eficácia da lei seca está muito em função do teste do bafômetro. Vocês pretendem modificar esse princípio da questão, ou excepcionalizar o caso do bafômetro, o uso do bafômetro? O Senado aprovou recentemente um projeto de lei, trazendo um pouco a redação para o que ela era antes da lei seca. Porque a lei seca criou esse problema ao prever no tipo penal a questão do... da dosagem alcoólica. Da dosagem no sangue, né? Do sangue. O que complicou toda a questão. Então, o Senado aprovou recentemente um projeto de lei, que tira isso da redação do tipo, né? E a gente volta à lógica antiga, né? Você pode... Pode ser configurada a embriaguez por outros meios de prova, né? Que não o bafômetro. A tendência, então, é vocês incorporarem... A tendência, assim, é prestigiar esse entendimento do Senado. Mas, além disso, Amando, essa questão tem sido intensamente debatida dentro da comissão. O que se discute também... É porque há uma dificuldade nos delitos de trânsito, é diferenciar aquilo que vem a ser o delito culposo do delito doloso por dolo eventual. Ou seja, aquele que não quer a prática do crime, mas ele assume o risco de, com a sua conduta, vir a causá-lo. Esse é outro ponto. E aí, é outro ponto importante que tem sido objeto de discussão dentro da comissão, inclusive com propostas até de se estudar a possível gradação de culpa que poderia solucionar. Mas isso ainda são questões que envolvem questões, inclusive, de natureza técnica, de natureza teórica, que eu acho que esse é, inclusive, uma das missões da comissão, já que a comissão é de juristas, é justamente debater, do ponto de vista teórico, o resultado final disso tudo. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Quem quiser encaminhar a sua crítica, o seu comentário, poderá fazê-lo acessando o nosso portal, www.senado.gov.br.tv. Você também pode entrar em contato conosco ligando para o Alô Senado, 0800-612211. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado. Transcrição e Legendas por Query Tchau, tchau.